O meu primeiro gesto foi de oferecer garantias ao presidente Jânio Quadros. Porque achávamos, nos primeiros momentos, que ele havia sido vítima de um golpe. Finalmente eu consegui uma comunicação através do jornalista Castelo Branco com a base de Cumbica em São Paulo. E o presidente Quadros mandou me dizer que realmente havia renunciado. A partir daquele momento passamos a dirigir todo o nosso protesto reivindicando a posse do vice-presidente.